Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu tô trazendo um vídeo rápido aí pra quem tá precisando de comprovante de transações aí no Nubank e não tá sabendo como encontrar, como localizar os comprovantes das transações aí, seja de PIX, depósito, transferência TED, comprovante de pagamento, enfim, qualquer tipo de transação aí no Nubank que você tenha feito, pra você pegar o seu comprovante, você vai fazer o seguinte, você vai abrir aí o aplicativo do Nubank, entra no app do Nubank, faz login aí na sua conta, vamos lá, eu vou entrar no app do Nubank aqui. Ok, pessoal, entrei aqui na minha conta do Nubank, eu tô aqui na página inicial do aplicativo. E aqui na página inicial do aplicativo, eu vou selecionar a opção conta, eu vou clicar aqui, ó, em conta, abre essa página aqui, aí eu vou rolar a tela um pouco pra baixo aí, onde eu vou ver o histórico de transações. Aí você localiza aí a transação que você quer o comprovante. Caso aí você localiza, né, eu vou pegar o comprovante dessa transação aqui, foi uma transferência, uma TED, eu vou clicar sobre ela, você clica sobre a transação aí que você quer o comprovante, vai abrir essa página aqui, ó, aí você já vai encontrar a opção aqui, ó, ver comprovante. Aí tu clica na opção ver comprovante e já aparece aí os detalhes da transação. No caso aqui é uma transferência que eu fiz, e caso eu queira compartilhar, eu venho aqui, ó, nesse ícone aqui em cima de compartilhar, eu clico aqui e posso tá compartilhando aí no WhatsApp, se eu quiser, mandar por mensagem no Facebook, enfim. Onde eu quiser, nas redes sociais, mandar por e-mail, enfim. Onde eu quiser eu posso tá compartilhando essa transação. Então é só seguir esse passo a passo aí, a dica bem rápida aí, pra quem tava com dúvida, pra quem não sabia. Mas se você tiver alguma dúvida a mais, deixa nos comentários aí que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado, e se ajudou, deixa um gostei, isso é muito importante, e ajuda muito o canal a trazer lá os conteúdos. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima. Fui!